olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coelho muitíssimo obrigado, mais um vídeo aqui com a nossa amiga Franciscarla bom dia, boa tarde minha amiga, bom dia a todos, como é que você está? está bem? estou bem, graças a Deus, que está bem, mas ontem eu achei que a noite eu estava sentindo nada no peito de novo, era, aí eu falei já com o agente de saúde ele disse que já estava tudo cheio para consultar com a médica que tem uns tantas pessoas, ele disse que já estava tudo cheio aí é para mim só na segunda que vem, porque nessa semana já está tudo cheio para consultar com ela, hoje como que seja segunda-feira hoje então só na segunda-feira, na segunda que vem, porque lá não é, chegou o consultor porque o agente de saúde, bota os nomes na ficha, né? aí ele botou, ele disse que é para mim na segunda que vem, vai me dar a ficha de família aí a dor, mas já estava doendo de novo o Chico no peito, ontem à noite estava doendo, eita, mas o que você sentiu? uma angústia, me diga o que você sente para dizer isso é tudo misturado tudo misturado, né? é uma dor assim querendo uma dor real fina no peito da gente do lado do peito é, pois é isso aí melhores para você viu, tá bom? a gente vai também mostrar aqui um pouco do andamento do banheiro vamos lá aprontar o banheiro, vamos lá vamos entrar, entrar na casa aqui tem uma princesinha aqui que é a Aislane o meu nome é A Aislane bom dia, tudo bem Aislane? bom dia olha, bom dia aqui está a pia que já chegou a gente já mostrou no vídeo os cimentos, os materiais para ali o pedreiro está ali botando para moer e já hoje está com quantos dias trabalhado, Francisca? está com quatro dias hoje hoje está com quatro dias trabalhado é pois vamos que vamos bom dia, tudo bem? bom dia pedreiro, tudo bem? e aí pedreiro, qual é como é que está aqui, qual é as o andamento do banheiro aí? o andamento aqui está vai terminar hoje terminar hoje? terminar de levantar, né? então, porque a gente fez um orçamento você falou que fazer seis dias, né? seis dias você acha que consegue fazer com seis dias? dois dias, né? dois dias, né? termina, né? você faz um reboco, né? é, rebocar, deixar com... montadinha funcionando falta de chuveira, a pia de dentro você está correndo aqui o que é que você disse? bora entrar aqui vem nós estamos fazendo quatro dias hoje mesmo hoje já está fazendo quatro dias, né? é vou ver o que é que eu faço seis dias aí o que é que faz, né? porque eu fico preocupado eu fico preocupado é porque foi o orçamento que eu dei para para o doador, você entendeu? isso é que é a minha preocupação, você entendeu? como eu dei o orçamento de seis dias de serviço um dia aí ele mandou o dinheiro dos seis dias de serviço a minha preocupação é essa, viu? não é que você é... eu estou fechado por um banheiro é só a minha preocupação você é? depois dessa massa, você vai quebrar essas massas aqui, né? tirar essas massas fora, exatamente tirar a massa fora é, o banheiro está muito bom vai ficar... a massa está boa, viu? ainda dá até o piso aqui para nós fazer, viu? aqui também é... que a gente também passou um orçamento para o nosso amigo lá o nosso amigo seu Kiko seis dias só daqui do banheiro, né? é, seis dias só do banheiro eu quero tudo ou você quer fazer tudo logo dentro de seis dias? é, 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 é não é, Francisco, Carla? é, a pessoa tem que fazer tudo logo dentro de seis dias é, 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 melhor ainda mais dois quartos na cozinha, né? mais dois quartos na cozinha e a gente vai ser pronto é... aí não dá, né, Francisco? aí não dá não, aí não aí desse jeito não vai, né? não, eu tô... eu quero que você faça no orçamento que nós damos aqui, viu? para o nosso amigo lá também não ficar preocupado que... que a gente deu orçamento a gente fez orçamento e a gente gostaria de... de fazer tudo dentro do padrão que a gente... que a gente comenta com nossos doadores, viu? é... tá bom? vai dar certo... vai muito... vai dar muito certo, né? vai! e você, como é que você tá? tá feliz com o banheiro em casa? olha, rapaz, que coisa boa é bom demais um banheiro em casa você vai ver o tamanho da diferença, né? a gente vai aqui para a sala que a gente vai dar aqui um recado que vem da nossa amiga Dona Maria dos Anjos nossa amiga Dona Maria dos Anjos você vai falar da nossa amiga Dona Maria dos Anjos já? eu acho que não, professor acha que não, né? a nossa amiga Dona Maria dos Anjos de Uberlândia, Minas Gerais ela mandou aqui uma... uns presentes para você, viu? tá bom? tá eu vou lá buscar, pode ser? pode pois é, muito bem deixa eu tirar foto aqui pois é isso aí, bora aqui vamos entrar aqui o presente que vem da nossa amiga Dona Maria dos Anjos vem aqui vamos dar aqui as câmaras como é que é? a bolsinha de quem? da Kiki quem é Kiki? é a pequeninha com o apelido dela Kiki quem é a pequeninha? é a pequeninha ela tá perguntando se a bolsinha é para ela é é ela falou Kiki foi? quem é Kiki? é ela? é não, é a pequeninha é o apelido da outra a menorzinha é o apelido dela Kiki ela tá perguntando se essa bolsa é para Kiki aham as outras estão tudo para o colégio? aham só fui com elas duas porque vão tomar vacina ah mas ela também já tá matriculada e ela também ganhou bolsa né? ganhou é porque hoje a vacina que tá atrasada aí o Kiki ela erra ela para vacinar mas ela ganhou bolsa para estudar né? ganhou 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 tudo e cadê a outra que não ganhou a bolsa? com a pequeninha e cadê a outra? porque o Kiki tá banhando ela depois eu quero falar com a outra pequenininha é Kiki ela chorando um dia as atitudes de bolsa ganhando tudo para o colégio ela fica chorando querendo tomar bolsa das meninas o Carlinha é o esposo dela aqui o esposo dela tem um problema no pé que ele não consegue suspender peso nenhum é porque ele tem prate nos dois pés e tem muito tato tem uma perna mais fina do que a outra é o marido da Francisca é e eu quero falar com a outra arruma a outra lá para trazer aqui lá vem mais uma princesa o em o você quer ganhar um presente? quer? sim esse presente que mandou para você foi minha esposa Marina viu? sim diga obrigado diga oi que felicidade diga obrigado oi a gente aqui para a Francis Carla a gente oi oi bordo oi 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 tá Diga obrigado, diga Obrigado Tá feliz A minha esposa assistiu o vídeo E viu que ela ficou tipo se chorando Não foi, ela tava chorando mesmo Porque tudo engarabou, você não queria tomar a bolsa da outra Tá foda Me fui pra escola Foi, tá foda Tá aí, abocinha A gente pode encostar aqui, depois eu ajeito Vê o que que tem dentro Vê o que que tem dentro Vamos ver o que que tem dentro da bolsa Como é o nome dela, é a Crisland É a Crisland, vamos ver o que tem dentro da bolsa Vamos lá Oi, oi, pra minha filha Oi, um caderno Um caderno Um caderno pra minha filha É isso aí Minha esposa Marina mandou Pra Crisland uma bolsa Porque ela viu Mais um caderno Mais um caderno e um lápis E ela vai estudar agora, viu Vai estudar lá, viu Crisland Tá bom Você tá feliz? Sua irmã ganhou o presente? Tá feliz? Tá? Olha, que bom Deixa essa cadeira aí, Francisco Pra você sentar aí mesmo Não, você bote pra ali Você tá pra ali Isso Aí elas vão Agora vão todo mundo estudar Vão todo mundo estudar pra ali Deixa eu ver o que foi engraçado Ela chorando por causa que não ganhou Nem bolsa Nem caderno Olha, agora acabou de ganhar Viu? Tá aí Lá tem da minha filha A bolsinha E aí não Vem se inscrever aqui Olha É aqui O caderno da minha filha Com certeza a Marina Tá muito feliz de ver também A Mina ganhando presente Pô, vamos pra cá E vamos falar de mais presente Esse presente aqui Vem da nossa amiga Dona Maria dos Anjos Essa caixa tá aberta Porque ela pediu pra eu abrir E tirar o encomendo Pra outras pessoas Viu? Tá bom É por isso que a caixa tá aberta Obrigado 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 Aqui Você pode ir tirando São roupas E eu tô vendo aqui já roupas, né Então vamos ver o que tem aqui dentro Mais pra você Isso A nossa Roupas Roupas novas Viu? Pra você Com certeza Seja pra você Do jeito que você gosta Que eu tô vendo Brusa de manga As nossas amigas Assistam todos os vídeos E sabem o jeito que as pessoas gostam Viu? Tá bom? Roupas de manga Olha, olha Roupas Para as crianças Roupas Tudo novas Tudo novas Viu? Roupas tudo novas Com certeza Nossa amiga Assiste os vídeos Ela sabe tudinho Como é que as meninas Olha As meninas já estão Dizendo As meninas Estão dizendo assim Olha Olha a felicidade Uma felicidade só Viu? Mande o freio Cadá de chupa Mais roupa Eita Nossa amiga Dona Maria dos Anjos Muitíssimo obrigado Minha amiga Obrigado 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 Por você Nos ajudar A fazer esse trabalho Muito obrigado Vamos abrir e mostrar O que tem dentro Eita Bastante coleção Bastante coleção Uma jaqueta São bastante roupas Um vestido Dizer que a nossa amiga Francis Carla Tem cinco filhas Tudo mulher A mais velha Tem onze Dez anos Dez anos Dez anos de idade Obrigado Obrigado Por você Estar nos assistindo Obrigado Por você Dar seu joinha Aí Viu Dar seu joinha Que é o termômetro Do canal Mas Eita Todo mundo Escolhendo roupa Aqui agora Todo mundo Escolhendo roupa E são Bastante roupa Eita A Alane 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 Não fala Para o pedreiro Ele vai finalizar Eu quero também Para o pedreiro Colocar o piso No quarto Logo ali Viu Colocar logo O piso No quarto É isso aí Eita Roupas Muito Obrigado Nossa amiga Dona Maria dos Anjos Obrigado 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 Nenê A Alane Veste com ela Não A Alane Sai De perto dela Sai É isso aí As meninas Não querem Ficar perto Uma da outra É uma blusa É Olha A blusa Do jeito Que você gosta É uma blusa Mais vestido São bastante vestido Bastante sorte A nossa amiga Dona Maria dos Anjos De Uberlândia Minas Gerais Muito obrigado São cada um vestido Mais bonito Que o outro É muito bem Essa sainha É meu É meu São bastante roupa Eu quero pegar esse cara lá Esse Biania Essa puta É meu Vou comprar Um Esse Biania É da mãe esse é o que é uma verde? é um verde bonito esse verde muito bonito é uma calça, calça dessa época é muito usada e nós estamos na época de mutuca é mutuca dessa época que dá carreira de gente são bastante roupas eita blusa tudo blusa de criança né? eita mas tem roupa são muita roupa e a minha roupa e a roupa chapato 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 é? penteada penteadinha coisa mais linda roupas jeans calça mais calça tem bastante calça para você usar e ir para os matos caçar coco calça para você usar no dia a dia viu? mais calça mais calça mais calça são muitas calças calça para as crianças irem para o colégio eu sei aqui no colégio eles não exigem farda né? eles exigem farda porque ela aqui e a outra é mais pequenininha eles não exigem tanto assim mas as duas maiores tem já já tem farda tem as duas maiores só ela aqui e a outra que não tem e não tem porque eles não exigem muito não deixa ela dar uma olhada ela quer olhar são bastante calças eita muita calça obrigado nossa amiga Dona Maria dos Anjos muito obrigado obrigado a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento esse você está vendo que é um sinelo diferente? estou está vendo? é para sua filha lá viu? pai Yasmin você falou que é 3 cm de diferença né? é eu tenho 3 cm de diferença de uma para a outra de uma perna para a outra né? lembrando que a nossa amiga Dona Maria dos Anjos ela mandou fazer isso ai viu? ela mandou fazer né? ela mandou fazer eu vim aqui um dia pegar a pontuação do pé dela foi exatamente para a nossa amiga mandar fazer essa pontuação ai viu? é tudo feito é o sinelo osteopedista viu? foi feito lá na certinho viu? isso ai é tudo é a diferença que ela tem uma da perna para a outra viu? certo? e é para ela né gente? esses dois né? também é para ela você 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 vê que tem um tem diferença também né? exatamente ó ela ela mandou fazer isso ai viu? para apaiar as minas né? é que tem um problema na perna mais curta viu? que você estava a falar que não comprou que não tinha condição de comprar? pois está ai diga para sua filha usar agora sapato ir para o colégio de sapato usar chinelo diretamente para ver se as vezes isso depois a mina sentir tantas dores em coluna porque exatamente não usa isso ai entendeu? agora talvez ela não se reclama porque é nova quando a pessoa é nova quando a pessoa é nova tudo é bom mas depois colocar tudo dentro da caixa de novo coloque tudo dentro da caixa de novo e a gente quer agradecer a nossa amiga Dona Maria dos Anjos muito obrigado muito obrigado pode deixar fora ai mais um pouco pode deixar né? você você quer falar alguma coisa? você pode falar ficar a vontade que a gente vai encerrar o vídeo se você agradecer a nossa amiga né? muito obrigado mais uma vez obrigado nossa amiga Dona Maria dos Anjos obrigado por você estar aqui junto com a gente obrigado a todos nossos amigos amigos então você já peça para o PD fazer terminar o banheiro lá que vai terminar hoje o banheiro né? da prioridade aqui o quarto viu? colocar o piso no quarto o quarto agora né? o quarto lá o último quarto o último né? é viu? tá bom? pois meu muitíssimo obrigado se você não é inscrito no canal que se inscreva vem estar aqui junto com a gente nessa corrente do bem viu? muito obrigado a Francis Carla muito mais feliz né? ó obrigado aqui na atenção Francis Carla tá dizendo tchau ah tá dizendo tchau é tchau 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 e Crislane tchau Crislane tchau 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 e até o próximo vídeo tchau 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 Se inscreva no canal